Sim galera, a Motorola anunciou o novo Edge 50 Pro, mas ele é diferente do que você imagina. Isso porque ele deixou de ser um top de linha, para ser um intermediário de respeito. Para começar ele abandonou os processadores da série 8, e agora vem com o Snapdragon 7 Gen 3, que é um processador legal, mas é de uma categoria intermediário primo. Outros destaques são a sua tela, que tem 6.7 polegadas, tecnologia P-OLED e taxa de autorização de 144 Hz. Ele tem uma lente telephoto com zoom de 3x, uma lente ultra-wide, e consegue filmar em 4K, tanto na câmera traseira, quanto na câmera frontal. A certificação IP68 contra água e poeira está presente neste smartphone, e o carregamento dele impressiona também. São 125 watts na tomada, e 50 watts sem fio. Por fim, se ele chegar no Brasil, o seu sucesso vai depender do preço. Curta e me sigam aí, para mais vídeos sobre tecnologia. Valeu pessoal!